O Léo... A não ser que seja humano, que aí vai no orgânico, né? O Alba tem uma pergunta... Estou tentando fazer isso. É, ele está lá um tempo. Vai lá, Alba. Segura a canetinha aqui. Agora vai dar certo o Albin, ó. Não, vai lá. Você gosta, você vai pro inferno. Gosto, vai. Ó o Ramo, o caminho do inferno é pavimentado de risada. E quem riu no carrinho... Isso é o Chuck Norris. E quem riu no carrinho, acha que está escondido, não está não. Fala aí, Morgado. Por que o Léo não? Que Morgado? Deixa eu perguntar. Morgado é dos gordos lá. É, ex-gordo. Ex-gordo. Não pode fazer nada. Ô, Léo, você é um cara que estuda bastante o Morro. Eu não consigo. Eu vou embora. Estou sendo cancelado aqui. Não vou conseguir. Vai, faz aí, ó. Ô, Léo, você é um cara que é muito estudado. Break? Vamos pro break. Tem break agora? Ai, gente, você cancelado. Não, você é um cara... Break vai entrar no livro. O cara do livro. O break, o cara do livro. Tem um programa de... Vocês viram o cara do livro? Tem mais que nós, hein? Ele não lê o livro. Não, tem o break. Tem o cara do livro. O cara abriu um livro do Dostoiévski. Aí, Léo. O Alba não consegue fazer a pergunta. Deixa eu te falar. Tem um break. Vamos pro break, então. Entrou o livro. O cara leu um livro do Dostoiévski. Muito desanimado. Eu falei... Porra, Rábio. Para trisar a audiência. A audiência... Mas, desculpa. Não, esse Dostoiévski... Pô, Adelari. Vamos falar da TV Maré e Sol. Aí, o Magal fica bravo. Não, o Magal fica bravo. Não, tem uns profissionais aqui. Porque o que acontece? O que foi? A Panflix. A Panflix, ela é uma mistura de Globo News com MTV e TV Maré e Sol. É. A qualidade. É diversificado. Aqui é o TV Maré e Sol. E a gente, às vezes, fala isso, eles ficam bravos. Mas é, mas não dá, né? Não dá. O cara leu Dostoiévski, a gente falando aqui de gordo. E o Monega entra... Agora vamos falar de Dostoiévski. E triste, o cara triste. Triste. Bom, mas tudo bem. O cara analisa o break. Olha lá. Poisão. Pode falar. Pode fazer a pergunta. Olha lá. Só o que? A gente vai fazer break com comentário. Isso me dá. Poisão. Essa pergunta tem que ser top agora, hein? É, meu. Agora ficou a responsabilidade. Agora é comigo. Agora é a hora. O Léo é um cara que estuda muito humor. E eu sempre estudei os livros que o Léo coloca, porque a pessoa não imagina quanto o Léo estudou humor e como ele sabe fazer as nuances. E uma das coisas que você coloca no seu livro é a questão do contraste. Que o humorista, quando ele vê alguma coisa que dá um contraste, e no caso da gorda, elas falam que é saudável. E quando você vê uma gorda de biquíni... O que você vai mexer com o gordo agora? Não, não, não. Não, não. Puta, eu já mudei o assunto, porra. Aí, agora o problema era eu, né? O show perturbador. O cara não consegue. É minha vez, querido. Perturbador o show, 21 de agosto, às 20h30, no estacionamento do Tom Brasil Experiência. O Zinha, você quer ver o show, piadas, muitas piadas, muitas piadas, engraçadas, não engraçadas, tal, esse show vai ser sensacional. www.eventim.com.br, instagram, arroba, Léo Lins. Quem lhe contou, os caras... Não pode, vamos falar de outras coisas. Vamos. Do que? De top termos. Só pegar o gancho do Alba. Qual é o assunto que permitiu?